Se eu querer, mano É melhor seguir para a zona segura Sim Se eu querer, mano Cara, estou não aberto Cara, estou não aberto Cara, estou no carro Caralho Mentiroso, hacker O cara me chamou de hacker Por que eu acertei a termita nos peitos dele Três pontos Três pontos aí Ah não, solta aqui Ah, papai Foi enroado Passei um Não, viado Que isso Que isso Que isso Ah, não apaixonado aqui Os desgraçados Os desgraçados me viram Ah, meu filho Não, não, não Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.